O Movimento de Cidadãos por Gaia realizou a sua 13ª caminhada. De Sandim até Crescuma, o Terras de Gaia acompanhou os 40 participantes pelo curso do Rio Ima. Calçamos as sapatilhas e pusemos os pés ao caminho. Durante 4 horas caminhamos pela estrada e pelos trilhos, num percurso totalmente rural e em pleno contacto com a natureza. Do Largo de Sá, em Sandim, passamos por Canedo, Vila Maior, Louver e Crescuma. Aproveitando o trabalho feito pela Associação Crastomia, em julho, à altura em que foi feita uma caminhada semelhante, quem quis acompanhar o Movimento de Cidadãos por Gaia viveu uma experiência rica a vários níveis sensoriais. Além das paisagens belíssimas, ao longo do percurso foi possível colher e comer na hora uvas, figos, amoras e castanhas. Uma das pessoas que aproveitou os frutos da natureza foi Nise Miranda. Acho que está a ser muito bonito, acho que o percurso ao longo do rio que é muito bonito, que a vegetação é bonita, que apanhamos alguns moinhos e acho que o trajeto que aparentemente foi feito por um grupo que resolveu tornar isso, o percurso, de maneira a poder ser feito por toda a gente, acho que está muito bem organizado. Igualmente agradado ficou Manuel Vieira Machado, o líder do Movimento de Cidadãos por Gaia, que aproveitou para alertar consciências e sugeriu a homologação do percurso. Acho que todos gostaram e era bom era que agora, que a autarquia, mas cabe-nos a nós também cidadãos individualmente ou até coletivamente, pressionar os poderes autárquicos porque não deixem morrer isto, porque eu acho que agora a maior parte, aquilo que gostaria mais já está feito, agora corremos o risco se não começarmos a pisar este terreno de uma forma muito, muito permanente ou com alguma acididade, isto, as silvas crescem outra vez, as ortigas e vamos tudo, digamos, voltar ao princípio. E em que medida é que o Movimento de Cidadãos por Gaia pode ajudar nesse incentivo à Câmara de Gaia para que se faça disto um percurso oficial? Vamos disponibilizar, se eles entenderem, que nós podemos ajudar e naquilo que nós pudermos nós ajudamos. Quem também tem ajudado é a Crastomia. Logo que a Associação Crastomia teve conhecimento desta iniciativa, apoiamos com o maior agrado, porque o rio Ima, o rio Ima que nasce em duas igrejas e termina aqui em Crestuma, percorrendo cerca de 40 quilómetros, é um rio maravilhoso já, com muitos pontos de agricultura, um rio piscícola e com umas margens admiráveis. Presta-se para estas caminhadas. Ainda assim, pese embora a forma apaixonada como Romualdo Silva falou do rio Ima, o tempo de antena foi aproveitado para fazer uma denúncia. Pena é que o rio Ima, em Fienges, e tenho que dar este apontamento, esta nota negativa, em Fienges, a Etar, existente em Fienges, polua o rio desde o ponto de Etar até aqui à Foz. Penaliza isto, fico muito triste ao ver o rio nesta situação, podia estar maravilhoso, aprazível, tal como o rio que chega, que está a montante de Etar. É um rio limpo, com peixe e onde as pessoas gostam de estar. Deixo aqui esta alerta para as autoridades competentes, mas devo dizer uma coisa, é inadmissível. No final da 13ª caminhada organizada pelo Movimento Cidadãos por Gaia, não podia faltar a tradicional foto de família.